A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrar aqui a vocês É essa aqui ó A família flor Essa aqui é chamada origem As origem está aqui ó As origem Essa é a família flor Aqui dá um giro aqui É estamos aqui Essa daqui ó É um baluarte É a raiz da árvore genealógica Ainda continua Ela é uma das bases porque Os outros já se foram E só resta ela como Um início das raízes Com 94 anos Que papai do céu Continua dando saúde Prolungando seus dias de vida Para que possamos ter ela Mais e mais Anos com saúde Eu sei que já está numa idade avançada Mas Deus é o dono da vida E ele tem um tempo pra tudo Então ela está no tempo de Deus Como cada um de nós estamos dentro do tempo de Deus Porque quem rege a nossa vida É o Senhor Então deixa uma palavra aqui Para toda essa família Eu quero Eu exijo de vocês família Que o caminho é estreito É espinhoso Mas no fim é doce Que só mel Não se esqueça de Jesus Eu quero esquecer de vocês Parabéns pra você Nessa data Perita Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos Eu te dar Parabéns pra você Nessa data Perita Muitas felicidades Muitos anos Eu te dar É pique É pique É pique É hora 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 Pisa! Vá! 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 Pisa! Vá! Viva! 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 Bom dia! Agora a senhora vai Já cantaram parabéns Eu gostaria que a senhora Fizesse uma oração por toda essa família É culta, mas É abençoada Eterno Deus Nós estamos aqui na tua presença Senhor Eu sei que tu estás nos contemplando E abençoa cada um Que ele se lembre Porque tu sofreu esse Pai Eterno Para dar a vida eterna E este mundo de horror Não tem que dar mais a tua graça Teu poder Nós não podemos passar sem ele Não te afasta de nós Nos ajuda com a tua graça E eu te agradeço por muitos anos De vida que eu te dei Obrigada Amém Agora Vamos tirar uma foto Todo mundo junto tem uma libra Eu quero tirar a foto De lado dela Pois é gente Aqui olha São netas Fiz netas Netas E aqui Opa Aqui é minha filha Patrícia Vai pro meio Maria Ali está Jonas Que é neto Ali está a filha Damares É a mais velha A mais velha A mais velha Mira Ali está a filha Verso que ela é grande angular É a mais velha É a mais velha Até a mais velha É 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 o da Mas olha lá, vê tudo É quase para esses decinhos É isso aí Encerrando aqui Essa matéria, é uma pequena matéria Do aniversário da minha tia Porque ela é a base da história Então, só tenho que agradecer a Deus Por todos aqui, viemos de João Pessoa Encontrar essa família maravilhosa aqui E dar um abraço 94 anos da minha tia Só temos que agradecer Agradeço a todos Que Deus abençoe a toda a nossa família Prolonga os dias de vida dela E nossos, de cada um Que possamos ter dias e dias aqui juntos Contemplando uma família que cresce a cada dia Isso aqui Tudo isso aqui que está aqui Esse pessoal está vendo aqui Faz parte da raiz Ela é a árvore Aqui em Pernambuco, ela é a árvore E essa árvore aqui está um dos frutos Não estão todos Mas é um dos frutos Esses frutos aqui, ó Vem tudo dela Aqueles lá É da Paraíba Já é filho da irmã dela Que Deus já levou O Jonas Aí tem o Jonas Que é o filho Já é neto É o filho do Jonas O Jonas A Betânia A Betânia esposa A minha filha que está ali ao lado Patrícia Que está ali ao lado Enfim Todos Faz parte da grande raiz Chamada Maria Flor Estamos aqui Valeu Um abraço a todos Joana Joana Joana, bota ela para rir Tia para rir, vai Olha o desafio O desafio Quer rir primeiro Parece um galinho Uma galinha Olha a tia Querendo brincar Joana Bora Quero ver Quero ver quem bate primeiro Que coisa mais feia Perdeu tia Perdeu 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 Tia A senhora foi rir Tia Tia A senhora tem que mudar Sua moral Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Joel Ai tia Que mais que tia 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 Ó a benção do céu Minha tia Querida Leve Leve Isso senhor Mas por causa desse povo aqui Mas tia A senhora Por causa desse povo Olha Tá vendo Mas não pode bater o olho Não pode bater o olho Mas eu até Até que eu já estava Com o olho Teso Se parou Com o olho Quer botar pra trás Ó Quer botar pra trás Tá vendo Vai Jona Bota tia Tia Vence ele Tia Vence ele Vence ele No desafio Jona Agora vai pro desafio final Quero ver Desafio final Esse é o desafio final Quem ri primeiro Se eu sou cururu É porque tem a tia É o que É Só é né Parabéns Olha a moral dela Ela não riu não Não riu não Ai Jesus do céu Ai Meu Deus Miles Fazer teatro Vai Bolinha Feitando Fazer Herói Vai Bye Bye A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL